Música Bom dia senhores, bom dia a todos Queria agradecer a presença do Coronel Moraes Nosso antigo comandante, aqui do CPOR também aqui presente Gostaria de destacar também a presença de todos os senhores e senhoras Estão conseguindo me ouvir? Sim Para nós aqui da associação é uma satisfação muito grande estar recebendo todos aqui no dia de hoje Eu sou o primeiro tenente Glócio de Intendência da turma de 95 E sou o atual presidente hoje da Associação dos Oficiais da Reserva Qual é o objetivo da nossa associação? Difundir cada vez mais os valores militares na sociedade E principalmente amparar os aspirantes quando estão saindo do CPOR Todos os senhores passaram por isso, assim como eu passei também Fiquei os sete anos que poderia ficar e quando você sai Você tem que se adaptar à vida civil E a nossa preocupação é que esse jovem esteja preparado para essa transição Muitos ficam acomodados com os sete anos, daqueles que ficam o tempo máximo E quando vão sair ficam meio perdidos do que fazer Então esse é o objetivo da nossa associação Inseri-los no meio civil De forma que a gente tenha cada vez mais oficiais formadores de opiniões E no seio da sociedade Falar um pouquinho de como nós estamos hoje Hoje nós temos o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva Do qual o primeiro-tenente Rogério também de Intendência de 1995 É o nosso atual presidente Está ficando a sede hoje em Recife E temos 26 associações espalhadas pelo Brasil Então estamos em quase todos os estados brasileiros No próximo ano a gente já está completando os 27 estados Tivemos esse ano agora recentemente O nosso Encontro Nacional de Oficiais da Reserva Todo ano nós temos esse encontro Esse ano foi no Comando de Operações Especiais Em Goiânia Onde tivemos 250 oficiais R2 presentes Passando por toda a instrução militar Passando por túnel de vento Simulador de tiro Uma atualização do oficial da reserva Então ficamos por 5 dias em Goiânia Fazendo esse treinamento E revivendo toda aquela fase que nós passamos enquanto nativa Um outro fato que aconteceu também agora no mês de outubro Senhores sabem que em 2015 Nós perdemos o direito à identidade militar E já era um compromisso do presidente Jair Bolsonaro Esse restabelecimento E poucos dias, na sexta-feira anterior A nossa abertura do nosso Encontro Nacional O presidente iria fazer a abertura Mas por questões de viagem que tiveram que ser antecipadas Ele não pôde participar Mas o Major Vitor Hugo Que hoje é líder na Câmara Esteve presente na solenidade E ele assinou um decreto Reestabelecendo a volta da nossa identidade militar Então a partir de outubro Aqueles que assim desejarem Poderão retirar seu documento de identificação militar O que eu posso falar mais? Eu não queria me alongar Hoje a festa é dos senhores Sei que deve estar passando um filme na cabeça dos senhores Está retornando numa unidade militar Desembargador Evers presente Muito obrigado Tenente Evers Senão ele fica bravo Então senhores, esse é o objetivo de hoje É que os senhores realmente Desfrutem Do desse dia maravilhoso Conheçam a nossa associação Quem dos senhores aqui não tinha ouvido ainda falar Em associação dos oficiais da reserva? Só levanta a mão, por favor Aí não tem até pouco Em relação aos anos anteriores Então nós precisamos muito da ajuda de vocês Eu queria só registrar nesse momento Pedir que os meus diretores Por favor, ficassem de pé Tem mais alguns que estão ali ainda na organização Queria agradecer a esses senhores Porque todo o nosso trabalho aqui na associação É um trabalho voluntário Ninguém recebe nada para estar aqui A não ser o sentimento de dever cumprido E de manter os valores que nós aprendemos na casera Então muito obrigado a todos Se eu não tivesse essa retaguarda toda me ajudando Seria muito mais difícil Atuar frente à associação Porque como nós ainda trabalhamos Então é muito difícil conciliar a vida civil com a militar Minha esposa acaba sofrendo um pouco Porque os finais de semana Eu acabo estando envolvido em outras atividades E ela participando Então agradeço muito aos meus diretores E todos os associados aqui presentes também Gostaria então, senhores, que passem a nos seguir Nós temos a nossa página no Facebook Onde nós passamos todas as informações Relativas a eventos A datas importantes E a encontros nacionais Temos também a nossa página na internet É só colocar aori.org.br E convido os senhores que quiserem estar conosco nessa luta De manter essa tradição Que se associe Entrem no nosso site A ficha de cadastro está lá Hoje a anuidade está em 360 reais por ano Pode ser diluído isso nos meses Então a gente consegue ajudar Para que a gente possa estar mantendo Esse pessoal Essa tradição E principalmente os cultos Hoje nós teríamos a presença também Do Tenente Rosenthal Infelizmente por questões de saúde Ele não pôde vir O Tenente Rosenthal participou Da Segunda Guerra Mundial E ele estaria presente aqui Para nos prestigiar E que nós pudéssemos também Prestar homenagem a ele Aqui a ventaguarda Nós temos a nossa associação Que é aqui dentro do CPOR E temos o museu Do oficial R2 Então no museu Vocês e senhores verão Diversos artefatos Utilizados na Segunda Guerra Mundial E o histórico Do Major Apolo Miguel Rez Que foi o oficial R2 Promovido a Major Depois que voltou da Segunda Guerra E foi O único brasileiro A receber a condecoração americana Por bravura Tivemos três oficiais Recebendo essa condecoração Ele foi o único brasileiro A receber até hoje Essa condecoração É a segunda maior Na hierarquia militar Dos Estados Unidos E ele foi agraciado Com essa medalha Participou de uma formatura Antes de falecer Ele esteve aqui no CPOR Foi uma formatura Muito emocionante Ele já na cadeira de roda Mas não tinha como emocionar A todos O depoimento que ele deu Do que passou Do que viveu Naqueles momentos Da Segunda Guerra Não só para os senhores Terem uma dimensão Metade do efetivo Que foi para a Segunda Guerra Foram de oficiais R2 Então a nossa importância É muito grande Na história militar também Como o comandante falou Coronel Sandro Gomes Hoje a tendência do Exército É que cada vez mais O oficial R2 Tenha mais vagas Na força Em virtude de previdência Em virtude de gasto E a nossa preocupação Com isso aumenta Para que esses oficiais Realmente saiam daqui Formados já com a sua faculdade E encaminhados Na vida civil Então nós estamos abertos Aí na hora Para todos os dias De segunda a sexta Nós temos a nossa Secretaria funcionando Convido a todos os senhores Venha fazer parte com a gente Junte-se a essa nossa luta Porque a gente precisa muito Manter esses valores E tradições Que nós aprendemos na caseira Para não se alongar muito Agora como é que vai funcionar Nós vamos pedir Um representante Da turma de 69 E um representante Da turma de 94 Para que pudessem fazer O uso da palavra Terão 15 minutos Para que nós não Podemos atrasar A nossa formatura O general Pelo toque Acabou de chegar Então peço essa atenção Meus senhores 69 Quem é que será o representante? Só destacar Antes dele começar Primeiro tem o pessoal De 94 De tendência Que me deram trote Nazareta ali Era de 94 E o aluno Ele como aspirante Me deu trote lá Está guardado ainda Nazareta E agradecer também A presença Da nossa associada Do corpo feminino E ela está difundindo Para todas as outras mulheres Do nosso exército Para que venham fazer parte Da nossa associação Obrigado pela presença Tudo bem? Está com a 4 Não, não Mais antigo primeiro Senhor comandante Deste centro de excelência Senhores oficiais superiores Aquilotados Colegas e ilustres Por exemplo Na nossa turma de 69 Se faz presente Um major brigadeiro Um homem que atingiu Um generalato Na aeronáutica Temos um tenente coronel Do exército brasileiro Temos um fragato também Da marinha de guerra Do Brasil E... Oi? Um capitão de mara de guerra Ih! Um capitão de mara de guerra Me perdoe aí a omissão É... Já me reportei Ao senhor comandante centro O nosso tenente Companheiro E senhoras Senhores presentes Temos um excelentíssimo Representante também Do judiciário É com muito prazer É com muita honra Que aqui estamos E realmente não sei Por que nos foi posta Essa missão De agradecer Em primeira instância Seria a honraria Que nos prestaram Ser dentro Desta casa Senhores Senhores CPOR Bom dia Bom dia Muito obrigado Bom Chegar aqui Depois de 25 anos É... Um tanto quanto Emocionante Emocionante Porque a gente Revê colegas Que estiveram com a gente Lado a lado Alguns até Peço desculpa A gente não lembra O nome de guerra É muita gente Nossa turma Foi bastante Numerosa Mas a gente Traz pra cá O orgulho De ter conhecido E entendido Todos os valores Das forças armadas Não só do exército Como também da marinha E da aeronáutica Tive oportunidade Tive oportunidade De ficar todo o tempo Revê-los A satisfação imensa De voltar a esta casa Comentando com muitos Seria muito legal Se a gente pudesse visitar Também o batalhão de guardas Hoje Eu tive a oportunidade De fazer o curso de batedor Lá Então revi aquela casa Foi uma emoção Muito grande Durante a minha trajetória E também Convido os nossos companheiros De turma A rever Ter essa emoção De estar de volta Naquela caserna Que é fantástica E quando você anda por lá Você tem muitas Recordações Você tem muitas memórias Falar um pouquinho Do que o CPOR Significou Não só para a minha vida Mas como para a vida De todos os que estão aqui Uma escola fantástica Amizades fantásticas Guerreiros Companheiros Excelentes Instrutores Que nós guardamos Com carinho Hoje Na nossa memória E no nosso dia a dia Com certeza Tudo aquilo Que aprendemos Naquele ano De 1994 E até 2003 Como muitos Ficaram Como eu fiquei A gente leva Para a vida toda Companheiro Hoje Que preside Companheiro de 95 Hoje que preside A associação Falou uma verdade Muito Muito correta Quando nós saímos Do serviço ativo E vamos para a reserva Há uma grande lacuna De percepção E de colocação De mercado Todos nós Que já passamos Por aqui Temos que ajudar Esses jovens Que hoje Estão No CPOR Ou estão na tropa Em via de voltar Ao mercado De trabalho Nós Militares Que vamos Para o mercado De trabalho Encontramos Dificuldades Que na caserna Por ser um ambiente Justo Correto E honesto Não encontramos No mundo externo Por isso Convido não só A turma de 69 Mas também convido A turma de 94 E as outras turmas Se conhecerem Se conhecerem Um companheiro Um aluno Que fique um ano Dois anos Seja o tempo Que for necessário Dê uma atenção Porque ele tem A formação militar Ele tem uma formação Firme Cadente E precisa sim De ajuda Para chegar No mercado de trabalho Eu particularmente Tive um impacto Muito grande Quando fui ao mercado Pela consciência De um militar Que gosta das coisas Corretas Gosta da postura Gosta do ambiente Digno Chega muitas vezes Não encontra isso Infelizmente No nosso mercado de trabalho Essa é a grande realidade Compartilho também Com os senhores A pedido de alguns Companheiros de turma Uma experiência Que vivi Na ativa Do exército Ainda Tive a honra De ser agraciado Com a medalha Do pacificador Com o Palma Muitos Não tem conhecimento Mas Segundo me consta É a maior honraria De bravura Do exército brasileiro Tive o imenso O orgulho De conquistá-la Na ativa E mostrar Principalmente Para todos os oficiais Temporais Que o exército É justo Não existe Quando estamos na ativa Não existe carreira Não existe oficial Da reserva Existe sim Oficiais E pessoas dignas Que vestem a farda Do exército brasileiro Minha gratidão É eterna Com meus companheiros De turma Com meu comandante E com todos aqueles Que serviram comigo Durante o tempo Que estive na ativa E todos aqueles Que estão ao meu lado Hoje Mesmo fora Dessa ativa Mas com o coração Permanecendo Verde Oliva Brasil acima de tudo Esta cerimônia Tem por finalidade Realizar o descerramento Da placa comemorativa Ao jubileu de prata Da turma de 1994 E de ouro Da turma de 1969 Convidamos o senhor Luiz Antônio Torga Da turma de 1969 E o senhor Daniel Russo Machado Da turma de 1994 Para realizarem O descerramento Da placa comemorativa Ao jubileu de prata Da turma de 1994 E de ouro Na turma de 1969 Brasil acima de tudo Essa é a foto oficial Só que eu estou achando Que tem mais gente Tirando foto Do que gente Sendo fotografada E aí